Lucas Santos, o Lucas Santos tá lá na frente, é ele mesmo, trabalhou bola, já mandou aqui, recebeu o capitão número 5 ali, o Renan, o Renan bateu com o Joel lá atrás, ele tirou a tinta ali, olha arredondou, deixou o redondinho ali agora de primeira, bateu, pode sobrar agora lá, gol! Gol! Joel número 22! Joel 22! Joel 22!